Poc Vida Louca, Vida Louca, Poc Vida Louca, tudo que o mundo tem Esm cursing em seguidores de Publity, que não é uma droga, memória, sem ter de cura Em alguma parte 4 anos o vídeo é que vaga tudo quanto o mundo vai acabar fazendo, mas quem não sabe se Mass é descansar um jogo e vai arená se pode aumentar o jogo pra mim te comer até praticamente County Shadow Alexander Me atacando no improvisado, pena que seu pancmane termina puta ligado Até porque, sabe que é sem soque, não manda pro equilade, só a grusa de suporte Então, sabe quem é rima, quem é dela, se ver que me vale, tá atacando o Pupanella Isso que é foda, mano, você sabe a disciplina, mal ataca o Pupanella, tem o rima Eu nunca melhor ataca o Pupanella, tá ligado, mano, porque eu sou dessa favela Ainda se meu mano, eu não tenho aqui plateia, porque o meu mano tá me faltando muita ideia Não tá faltando ideia, até porque agora eu agrego com a plateia Nessa nossa diferença, como indicação, conteúdo, porque o bom do meu rima tem informação Ei, mesmo errando eu te ganho, tá ligado, mano, que nessa rima eu não apanho Porque você é atento, eu tô dando uma pojada, então se liga, menor rada, que vai ter decorada Nunca é decorada, você viu que vem com a rima pojada Sabe que agora a rima é que é na sentença, se não apanha, você ganha consciência Ei, consciência eu já tenho, tá ligado, mano, eu sigo o meu desempenho O ferro e o talento eu já tenho de sobra, tá ligado, mano, eu vou construir o minha obra Você tem talento, você viu o MC com esse argumento? Sabe que o abraço aqui é parte, você tem talento, porque hoje eu te ganho e é chocolate Ah, chocolate de beat, tá ligado, mano, que eu vou chegar e eu repite Tipo, o beat de parte, tá ligado, mano, que meu chocolate hoje é que é a minha parte E a cara tá te, né, entendi agora quando você vem sua parte Até porque o do rock te mata, aí tem flow Se é chocolate, eu não sou pacal, mas tem o show É isso, o melhor raio daquele jeito, então Você dormiu aí lá dizendo em 5, que tem barulho e tá piando, certo, família? E o meu like, que eu tô falando do rock Marinho, só pra que eu sou fã do rock, família! Tá bom O meu like direito é ter o manuel Marinho, só pra que eu sou fã do meu família! E o rock 1 a 0, só pra DJ Arthur Z Eita E claro que o assunto da batalha é chocolate Mas você entende que a ideia boa é bem pensada Chocolate é doce, só que a pista tá salgada Então, é isso de agora que eu te ensino Porque isso separa os homens e os meninos Até porque você perde a linha A pista tá salgada, mas não é o que tem voto de coxinha Ei, 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 ei Tá ligado meu mano, porque você até falou uma rasteira Agora eu chego e você já toma uma rasteira Porque você falou que eu tenho voto de coxinha Menor, se liga, eu nem tenho panelinha Não quero público ainda, tô conquistando Tá ligado mano, é o manulhão que tá rimando Porque tipo você falou até de alicate Porque tipo, meu mano, eu pôo chocolate Não falei de alicate, eu falei gira Não tem panela, você tem a cozinha inteira E arriba, chega agora que é em tábrica Não vai me ganhar, não vai mais pra ele Tem a cozinha inteira, então se liga na sessão Não tem que gritar no peito pra esse panel então Porque se liga agora no improvisado Tipo, meu mano, eu até Sabe por que até gritaram, até porque meus braços agora perpetuaram Sabe por que agora, que essa é a ideia Aqui vai ter seus amigos, tem consciência na plateia Agora eu desenhei até se cantar disse Tá ligado mano, no primeiro round você disse Que aqui tava cheio de panerinha minha Qual foi menor, consciência na linha Consciência sempre na linha Por isso que agora eu chego, a rima aqui é minha Você entende que a rima aqui é constante Mas se for de linha, sabe que o do rock é sinuante É insinuante mano, então se liga na sessão A linha T no 8 tem Eurel então irmão Porque agora mano, eu te cabo aqui nesse round meu mano Melhor você ralar do tempo legal Comi na sessão Bola pra você bater, tá familia Feliz seu lutão, vocês ele é gravado ao desligo e não significa palma Não grita pro outro, certo Família Demorar do direito é ter a manuel Porção do ação, família A bolts é pra cachorro que foi a manuel, família Aplausos Sem te merecer ninguém, família, bate uma palma, senhorazinha. Numerante, quem é que é que é que é do rock? Para o Sapaquechão que foi do rock, família! Do rock pra próxima.